A Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, aqui me chamo Luciano, sou brasileiro, só que estou vivendo na Espanha. Eu ouvi pelo anúncio do apóstolo que está fazendo a cruzada e já venho conhecendo o YouTube, o apóstolo Honório. O YouTube vai fazer um ano, agora em agosto. E eu sempre pedi para o Pai do Céu que eu queria estar em um encontro com o apóstolo Honório. Ele falou, honra e glória do Senhor Jesus Cristo, agora em agosto, fazia um ano, e Deus me deu essa oportunidade de vir aqui em Portugal. Saí da Espanha, mais perto, vim aqui em Portugal, conheci. É um homem de Deus, carrega lá um som, uma glória e realmente ganha almas e almas para o Senhor Jesus Cristo. E eu estou encantado, que é um apóstolo, um homem de Deus, é sincero, honesto, ele é simples, humilde, humildade, vamos. E tocou muito grande. E é um homem tremendo, se sente lá no chão, se sente o poder e a graça do Senhor Jesus Cristo. É impactado e sair com a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E tu também que está aí, tenha um encontro com o apóstolo Honório. E a graça do Senhor Jesus Cristo.